Olá amigos da NET Mágicos, vamos para um efeito bem bacana que na verdade já existe, na versão com cordas mesmo, mas fizeram a versão em cartas. Isso é legal porque você pode executar esse efeito antes e depois fazer o efeito original com cordas de verdade. Bom, três cartas que na verdade formam um quebra-cabeça. Se eu juntar aqui, eu tenho uma corda pequena, uma corda média e uma corda bem comprida, tá? Três cordas de tamanhos diferentes. Então, aqui eu tenho esse meio, uma ponta e a outra ponta. Um passe mágico, se eu montar novamente, olha que incrível! Eu tenho uma corda do mesmo tamanho dessa, do mesmo tamanho dessa. Três cordas de tamanhos iguais, mesmo tamanho, tá? Se eu pegar, virar uma carta assim, virar a outra aqui, eu tenho uma delas virada ao contrário. Um passe mágico. E agora, magicamente, eu tenho uma única corda bem grande. Esse é o cordas do tamanho com cartas, né? Um incrível efeito que já é feito com cordas normais, mas você faz com cartas, né? Isso é bacana, porque é intrigante, porque são só essas três cartas que o mágico utiliza. E depois, se você quiser complementar, você pode fazer, na sequência, o efeito com cordas normais, tá? Que são chamadas cordas do tamanho, que é um efeito clássico, bem conhecido no meio mágico. Se você gostou, dê o seu joinha no vídeo. Vou deixar um link para você comprar este produto. E mais importante, inscreva-se no nosso canal, que toda semana vamos ter efeitos bem legais para você.